Geral, assuntos do dia a dia, com qualidade pra você. A forte chuva que caiu na tarde dessa segunda-feira causou alagamentos como este aqui. Nós estamos na avenida Ernesto Geisel, na altura do bairro Aerorancho, e o trânsito aqui já ficou todo congestionado. Vou pedir pro Washington filmar aqui a extensão da Ernesto Geisel. A AG Trans já está fazendo policiamento, mostrando aqui pra vocês em primeira mão. Outro ponto de alagamento. Estamos agora na avenida Marechal Deodoro, saída para Cidrolândia. Olha a situação deste ônibus, que tentou atravessar e ficou encalhado. Segundo as informações, ali no meio haveria uma galeria onde está entupida, ocasionando este alagamento. Israel Espíndola para o H-News. A sua TV na web. Geral, assuntos do dia a dia, com qualidade pra você.